Sim, sim, mas o que eu vou fazer aqui? Olha aqui, Sam, você faz o papel de passarinho. Bom, não foi escrito para uma águia, mas... Mas isso é cultural? Ah, é, é uma opereta de Gilbert e Sullivan. Comece. Vejo um passarinho na beira do rio. Canta. Essa é a sua parte, Sam. Bem te ver, ou bem te ver, ou bem te ver. E eu disse para o passarinho... É você, Sam, faz a parte do passarinho. O que aconteceu? Canta. Do passarinho? Bem te ver, ou bem te ver, ou bem te ver. Se sua mente enfraqueceu, pode contar. Não é você agora, hein? Ou se um verme em você decidiu se instalar. Balançando a cabeça, tentou me explicar. Bem te ver, ou bem te ver, ou bem te ver. Estou certo que eu não me chamo assim. Vai lá. Bem te ver, ou bem te ver, ou bem te ver. Foi o meu desabafo bem perto do fim. Canta aqui no meu lugar. Ah, ah, bem te ver, bem te ver, bem te ver. Se você é teimoso e sem coração... O que ele quis dizer? Eu sei lá, Sam. Até de sua morte se esquecerão... É provável que eu não cante mais o refrão... Essa é a última, Sam. Bem te ver. Ou bem te ver. Ou bem te ver. Eles estão rindo do quê?